7 de fevereiro de 1938, começava aí um novo e vitorioso projeto educacional no Ceará. Fruto do sonho dos educadores Filgueiras Lima e Paulo Sarazate, nesse dia, o então Instituto Lourenço Filho abria suas portas para receber 182 alunos matriculados. Era o início de um novo ciclo na história da educação cearense. Uma história de inovação, qualidade e ética no ensino. A história do Lourenço Filho. Para o Colégio Lourenço Filho, o que leva o aluno a uma formação completa não é apenas o conteúdo didático, mas todo o conhecimento que ele recebe durante a sua vida escolar. Conhecimento que ultrapassa as paredes da sala de aula e se complementa na troca de experiências e nas atividades extracurriculares que a escola promove. Para isso, uma grande estrutura física e profissional está à disposição de nossos alunos. E por falar em estrutura, o Lourenço Filho conta também com uma unidade na Avenida Osório de Paiva, funcionando com ensino fundamental, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, além das turmas de pré-vestibular, intensivo e extensivo. Aqui, a formação começa bem cedo, na educação infantil, passando pelo ensino fundamental e chegando ao ensino médio. Cada uma dessas fases é um convite a descobrir potencialidades e um universo de possibilidades, através do conhecimento. Conhecimento que vem das salas de aula e vem também das feiras de ciências, com experiências que os alunos levam para a vida toda. Vem do esporte, das gincanas anuais que beneficiam a sociedade com arrecadações de alimentos para instituições carentes e coleta de doação de sangue. O Festival de Teatro e Música, o Coral, o Painel Vivo, que é um divertido exercício de conhecimento sobre diferenças culturais. A noite de autógrafos, sempre descobrindo talentos na literatura dentro da própria escola. Essa interação de informações dá ao aluno todas as condições para sua aprovação no vestibular e toda a bagagem para o sucesso na sua vida profissional também. E quando se fala em profissão, a gente lembra logo da Faculdade Lourenço Filho. Uma faculdade com três cursos de primeira linha. Ciência da Computação, reconhecido pelo MEC. Ciências Contábeis, autorizado pelo MEC, que conta com os melhores professores. Sistemas de Informação, autorizado pelo MEC. Aqui, preparar o aluno para o mercado de trabalho significa mais do que repassar conhecimento. Aqui, a base do aprendizado é a troca de experiências entre professores e alunos, o que possibilita acrescentar, discutir e formar opinião sobre o conteúdo apresentado e sua aplicação no mercado de trabalho. É assim que contribuímos para enriquecer não apenas o currículo, mas o talento de nossos alunos. Na Faculdade Lourenço Filho, modernidade e tradição se unem para contribuir com a qualificação profissional de nossos alunos. Como você pode ver, o Lourenço Filho tem o domínio e a visão de todas as etapas do aprendizado, incluindo escola e faculdade. E por isso, sabemos o que é preciso para preparar os alunos para tornarem-se grandes profissionais. Na hora de decidir pela escola do seu filho, escolha um ensino que faça a diferença. Colégio Lourenço Filho, do maternal à faculdade, há 70 anos, educando para sempre.